O projeto Alagoinha Sustentável, arranjo participativo para o desenvolvimento, nasceu de um conjunto de esforços entre o município de Alagoinhas e a AVC Brasil, tendo a União Europeia como principal financiador. A iniciativa atua em três segmentos, o fortalecimento de organizações locais, o engajamento do setor privado em ações de responsabilidade social e incremento de trabalho e renda. Com o intuito de promover o desenvolvimento social e econômico de comunidades do entorno do polo industrial, o projeto, em parceria com o Senai, ofertou cursos profissionalizantes para os moradores, visando principalmente a inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho. Eu trabalhava de doméstica, eu tomava conta de uma pessoa. Quando eu cheguei em casa, a minha menina falou que estava tendo uma inscrição de um curso, que a comunidade estava toda lá. Há muito tempo eu queria fazer elétrica. Como houve essa oportunidade, a área de mercado é muito ampla. Quando eu soube do curso, eu já pensava em fazer, mas não tinha assim como, por onde, aquela questão financeira, né? E aí, quando eu soube, eu gostei bastante, porque foi uma oportunidade, não só para mim, mas também para a comunidade. De quando eu consegui o curso, até arrumar emprego foi mais ou menos um mês. Edileus, ela me surpreendeu em relação à rapidez do trabalho. Eu pensei que por ela ser uma pessoa que nunca tinha tido a oportunidade de trabalho regularizado, eu fiquei assim, meio receosa. Mas ela é uma pessoa muito ágil. Da agora em diante, o que eu espero é aprender mais, né? Tenho aqui a colaboração dos meninos, que sempre está me orientando, me ensinando. Se eu chegar lá fora hoje, quando eu concluir aqui, eu sei que eu posso ser abraçado nessa nova profissão de elétrica. O curso em si, ele alavancou muitas coisas, técnicas que eu não tinha. Foi muita coisa que agregou que meu trabalho ficou muito mais qualificado. Fiz há uns 15 dias, fiz uns 15 anos, que eu fiz 2.500 peças de doces e salgados com a equipe. Tem outras pessoas que não estão aqui. Tivemos ajuda de curso para a gente poder estar aqui hoje. Os professores altamente esgabaritados. A didática que o professor utiliza com essas turmas, o conteúdo, a emenda da disciplina, foi toda adequada à realidade dessa comunidade. Você é uma doutora do tipo que? Eu não sei. Eu não sei. É uma parceria muito importante, né? Para essas comunidades que a gente está atendendo. Me sinto muito lisonjeado em estar participando dessa parceria. A maioria da turma são pessoas que, querendo ou não, não têm ainda o contato com o primeiro emprego. E os que já tiveram contato com o primeiro emprego, estão desempregados, eles veem com uma luz no fim do túnel. Me abriu portas. Abriu pensamento. A gente tinha muito tempo com o raciocínio parado referente a estudo e a conhecimento. Porque dá oportunidade a pessoas que a gente sabe que não teria essa condição de estar hoje, não só na área elétrica, mas em qualquer outro curso profissionalizante. E esse treinamento vem com essa facilidade deles poder futuramente pensar e, quem sabe, melhorar a questão de trabalho. Não só a questão financeira, mas também a satisfação pessoal. Dá para comprar aquela coisinha que você era só sonho e hoje a gente já compra. E levanta a autoestima porque você trabalha e você vê o resultado do trabalho, os elogios. É muito bom, muito bom mesmo. Eu me sinto uma nova pessoa, sinto uma pessoa realizada, uma pessoa assim, muito assim, não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto, o que eu estou sentindo. Eu digo a vocês que mudou e está mudando já porque, modéstia a parte, eu já me sinto da área da elétrica, já me sinto elétrica. Um pouquinho que eu aprendi foi o suficiente para me enxergar aonde eu estou. É onde eu digo, a gente nunca deve desistir daquilo que a gente almeja, daquele sonho que a gente tem. O que eu passei não era nem para eu existir mais. Mas graças a Deus eu estou aqui e realizei o meu sonho.